Bom, hoje estamos aqui no IFC 2024 para, isso mesmo, jogar a Liga da Arábia Saudita, tá? Vamos fazer um experimento na real. Bom, vocês estão ligados o que aconteceu na Liga da Arábia Saudita? Eles investiram muita grana e montaram aí vários times poderosos, né? Vários não, vai, uns 5, 6 talvez. Mas o Neymar está lá, Cristiano Ronaldo e vários outros jogadores saíram da Europa e foram para a Arábia Saudita. E o Al-Hilal é o time do Neymar. Se liga, ele tem valor transferência, 71 milhões, o valor do clube ali 360 milhões, o uniformezinho casa e fora, o estádio também está ali. E olha só a expectativa da diretoria, né? Os caras contrataram o Neymar, tá? Então eles querem sucesso nacional muito alto, sucesso continental alto, exposição na marca média, só de ter contratado o Neymar, mano, já explodiu isso aqui. Finanças muito baixas, categoria de base média, né? Acho que a categoria de base eles realmente estão nem aí. Bom, como é na Arábia Saudita, né? Não tem aqui como participar das competições europeias, a não ser se eu pegasse o time ali do Neymar e botasse tipo na Premier League. Aí daria para jogar uma Champions League da vida. Incorporação financeira, os caras têm isso. Não preciso nem botar, né? Eles usam isso na vida real. Eles chegam assim, vamos adicionar um bilhão de euros para contratar. Eles fazem isso lá. Eu vou fazer o seguinte, na verdade a gente vai fechar já na transferência, tá? Porque vai ser mais um experimento mesmo para ver quem vai ganhar a Liga da Arábia Saudita. Será que o Neymar vai conseguir ajudar aí o seu time? Será que o Cristiano Ronaldo vai levar? Tem outros jogadores também importantes aí jogando essa Liga. Ó, e como vai ser uma parada meio que simulação, eu nem vou mexer nessa parada de visão tática, tá? Eu vou deixar tudo como tá, padrãozona. Não vou mexer em nada. Não vou contratar aí preparador, treinador, auxiliar, na verdade, né? Vamos deixar realmente como está. Mas não dá, eu tenho que contratar? Tenho que contratar os caras? Eu não consigo pular essa parte, mano. Eu sou obrigado a contratar. Se liga, eu não consigo. Tentando sair, mas eu vou ter que contratar os caras mesmo. Nossa, isso aqui. Ele é especialista aí. E olha, ele é cinco estrelas em tudo. Mano, o homem é um monstro. Deixa ele aqui. Bom, agora eu não preciso contratar mais, se liga. Então vamos para o menu principal. De longe, eu quero ver aqui o elenco do time. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é ver o elenco. Milikovic, Savic está aqui. Mitrovic, Neves. Tem o Cano, 71, Malcom, né? O Malcom não tinha no jogo passado. Então, quando eu fazia os experimentos, eu botava outro cara aqui. Neymarzinho com 89, ganhando ali um pontinho. Temos esse cara que é horroroso. Esse também, nossa senhora, Colibali, lateral direito e o Bono no gol. Deixa eu ver se eles têm mais alguma coisa interessante no banco de reserva. É, olha, contrataram, contrataram, mas o time precisa de muita coisa ainda. Que time fraco. Tem o Tom Bakhti aqui, velho. Ele é melhor que esse cara aqui, né? Pô, já dá um grau aqui na defesa. Querendo ou não, já dá uma ajudadinha. Qualquer ajuda aqui de overall é, nossa, é uma mão na roda gigantesca. Bom, essa aqui é a Liga Saudita. Então, olha só. Não começou ainda, vocês estão vendo aqui. E a gente tem 18 times. Sendo que, aparentemente, do sexto à primeira posição tem alguma classificação. Primeiro é campeão, obviamente. Mas deve ter ali a classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. Eu acho que é isso. Mas eu acho que não tem aqui no jogo, né? Com a certeza que não tem. Então, olhando o calendário, a gente só tem aqui já a Liga da Arábia Saudita que vai começar, tá? Tem aqui também... Ó, Etihad. Isso aqui é clássico, tá, mano? Time do Benzema. Não sei se vai rolar alguma Copa no meio da temporada. Copa que eu digo da Arábia Saudita. Ou se é só realmente o campeonato nacional que tem disponível para jogar aqui no FIFA. Vamos simular um pouco. Até metade da temporada, pelo menos, tá? Deixa eu ver se eu acho o time do Cristiano Ronaldo, mano. Bora simular até o dia 30, que vai ser o dia do jogo do Cristiano Ronaldo. O dia do jogo contra o time do Cristiano Ronaldo. Apareceu aqui, ó. Campeonatos de pré-temporada, mas a gente não vai aceitar. Aí também tem a Copa Continental da Ásia. Liga dos Campeões da Ásia. A gente tá participando. Se liga, Al-Hilal, Al-Nassar, Al-Tihad. Tem os times da China ali também. É interessante. Teve a fase de grupos. Só que a gente já tá nas quartas de finais. Não entendi o motivo. Se tá tudo zerado aqui é a fase de grupos. Mas beleza. Ó, a gente chegou no dia do jogo contra o time do Cristiano Ronaldo. Tá rolando já aqui o Campeonato Arábia Saudita. E a gente tá na 11ª posição. O time do CR7 tá na 4ª posição. O time do Benzema é o grande líder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Liga dos Campeões da Ásia. A gente já foi embora. Que isso, mano. Esse time do Neymar não vai muito longe em nada, né? Quarto final foi eliminado pelo Xangai. E assim está a semifinal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no relatório. Tá aqui o time do Cristiano Ronaldo vai pro jogo, tá? Alex Telles tá ali também. Mané. O time deles é bom também, cara. Laporte ali. Foi uma baita contratação. Ospina, né? Eles contrataram o goleiro. Eles precisavam de mais um meio campo ali. Tem o Brozovic. É um time mais encorpado que o time do Ney, né? Essa é a verdade. É um time... E tem o Talisca também. Caramba, mano. É um time melhor. E é isso, mano. Sempre quando a gente pega aí um estádio que está durante a tarde, né? Um estádio não. Um jogo que é à tarde. A impressão que eu tenho é que a iluminação está meio estranha. Não sei se vocês concordam com isso. Parece que está meio escuro. E a MBS Pro League pedindo passagem. Olha o Ney, cara. Olha o Ney. Olha o Ney. Olha o Ney. Fez a finta. Tentei mais uma finta aqui. Nossa Senhora. Nossa, pegou a defesa alta. Vou tomar. Otávio. É, Neymar. Que roubada, hein? Poderia ter ido para outro time da Rava Saudita. A defesa altíssima, mano. O Otávio fez. Caramba, mano. Lá vem mais um. Uh, a defesaça do Bono. Olha o Neymar, mano. O Neymar está bom no joguinho, cara. Só botou na frente, né? Só botou na frente. Lá vai o Ney. Lá vai o Ney. Ah, mano, não. Tem o Mitrovic aqui na frente. Não deu, não deu. O Malcom é bom, cara. Inclusive, um desperdício. O Malcom dentro do Pará Saudita. Mas, enfim. Ele é muito rápido. Nossa, que milagre. Boa. Rubem Neves com ela. Que bolão. Cruzamento. Ah, para fora. Pressão, hein? O Guardiola é o treinador, tá? Ele aceitou a proposta do Al-Hilau e foi para lá também. Olha os dois aí brincando, né? O que eu senti que mudou um pouco na gameplay foi o seguinte. Eu sinto que, às vezes, os jogadores de defesa seguram um pouco mais a bola. Não passam de primeira. Tentam, às vezes, clarear um pouco a jogada para sair jogando. E jogam mais com o goleiro, saindo passando. Isso eu não via no jogo passado, no FIFA. Agora, uma parada que eu senti que acontece ainda é que, às vezes, eu vou arrancar com o jogador antes do meio campo. Ele vai passando todo mundo e vai até a cara do gol. E ninguém consegue pegar. Tipo aquele lance do Neymar. Isso acontecia muito e já vi acontecendo aqui. Inclusive, aconteceu no vídeo aqui com o Ney. Boa, Ney. Boa, Ney. Ai. Nossa, golaço. É, mano. Cristiano Ronaldo fazendo a diferença, né? Mostrando quem, que maneira. Soltou um sim. Fofana. Olha, todo mundo ali cumprimentando o homem. E olha que jogada. Ajeitou de cabeça e ele chegou batendo ali de primeira. Vai, Ney. Vai, Ney. De novo, Ney com espaço. Traz bem. Ah, boa, Ney. Boa, Ney. Para deixar o dele aqui nesse vídeo. Vai, comemora aí. Vamos ver qual que ele vai mandar. Comemoração ali. É, dancinha, dancinha. Dancinha lá, Ney. O seu gol aí. Para talvez trazer o time de volta para o jogo, né? Estamos precisando. O Ben Neves. 25 minutos. Segundo tempo. Ney escapa bem aqui no primeiro. Boa. Foi o jogador do Ney. Boa, Ney. Que jogadaça. Nossa, se faz. E fechou o tempo aqui, hein? Se liga, Cristiano Ronaldo no chão. Neymar separando. Ganhou o cartão amarelo do jogador do time do Ney. Zagueirão ali, ganhou o cartão, mano. Não tem. Essa chegada aí no Cristiano Ronaldo. Olha o Malcom. Olha o relógio lá no canto alto à esquerda. A diferença no placar é pequeno. Tem espaço. Boa, arrancada do Malcom. Bora. Vai. Travado na hora. É, e no duelo Ney e Cristiano deu o Cristiano 2x1, mas os dois marcaram, né? Os dois deixaram aí seus gols. Bom, agora eu vou simular até o final da temporada e vamos ver quem vai levar a Liga da Arábia Saudita e também quem vai ser campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Bom, chegamos no final da temporada. Vamos lá ver o que rolou aqui, velho. Primeiro começando na Liga da Arábia Saudita, tá? O Al-Hilal ficou em segundo. Não estava tão bem naquele momento da temporada que a gente perdeu o jogo contra o time do Cristiano Ronaldo. Inclusive, se a gente tivesse vencido aquele jogo, ia fazer diferença agora, hein? Porque o time do Cristiano Ronaldo foi campeão com 75 pontos. A gente ficou em segundo com 72. O time do Benzema ficou ali com 68. Então, tá aí, cara. O Cristiano Ronaldo levando a Liga da Arábia Saudita. Aí, mais uma taça pra ele. Já na Copa Continental da Ásia, já rolou. Aqui, outro momento. A gente tinha sido eliminado. E olha só, já está nas quartas finais de novo. Que doideira isso aqui, velho. O time passou aí do Ney em primeiro no Grupo C. E vai pegar agora o beijinho ali, que é da China, se eu não me engano. Olhando a central do elenco. Deixa eu ver aqui quem foi o artilheiro. Foi o Milikovic Savic com 16 gols. O Mitrovic ficou aí com 15 gols. O Malcom com 12. O Neymar, pelo jeito, já se mandou, mano. Foi vendido aqui, hein? Venderam o Neymar. Venderam o Ney, cara. Não acredito, velho. Mas foi vendido agora, eu acho. Ué, pior que o Neymar está aqui, velho. Ué, será que eu não vi lá? Vou até entrar de novo em central do elenco. Ele está aqui. Eu acho que eu estou maluco, mano. Como assim? Ele está com um jogo só e um gol, que foi aquele jogo? Não botaram ele para jogar em nenhuma partida? Que isso, mano. Já dá para ver que está bugado aí a inteligência artificial do jogo, né, cara? Porque a gente estava simulando. Então, o jogo vai tomando suas decisões. E os caras não botaram o Neymar, muito provavelmente, porque a tática é meio campo esquerdo. E o Neymar é ponto esquerda. Cara, inacreditável, velho. Simplesmente deixaram o Ney de fora do elenco. Caramba, mano, da temporada. Que bizarro isso. Não, não tem jeito, cara. Iezinha, iezinha, né? Sempre. Bom, o artilheiro da Liga aqui da Ásia, ó, no momento, é o McLaren. Em segundo tem o Jo, Jomin, Kiu e o Ronaldo está em terceiro. Depois vem Benzema, Carrasco e outros jogadores. Já na Liga da Arábia Saudita, o Cristiano Ronaldo foi o grande artilheiro com 20 gols, junto com o Benzema e o Zela Arayan. Só que o Cristiano Ronaldo está na primeira posição de fato. Então, o CR7 doutrinou aqui. E o Neymar veio passar férias. Essa é a verdade. O Neymar veio passar férias, mano. Que doideira, cara. Bom, rapaziada. Esse vídeo era um vídeo curto mesmo. Experimento só para ver o que rolaria aqui na Liga da Arábia Saudita. Porque é uma liga que vem contratando muito e muita gente está curiosa para saber como ela está no jogo. Ela está licenciada. Você consegue, de fato, jogar aqui na Arábia Saudita. Dá para contratar jogadores do mundo inteiro. Mas você fica presinho aqui, né, mano? Só tem a Liga da Arábia Saudita para jogar e também a Liga dos Campeões da Ásia. Mas se você fizer o modo carreira, você consegue, sim, mudar de time. Então, você pode começar jogando aqui no time do Neymar ou treinando e depois ir para a Europa. Dá para fazer isso, sim. E é isso, rapaziada. Vamos ficar por aqui. E está aberta oficialmente a temporada de EAFC 2024 no canal. Então, só vídeo de EAFC. Mas a gente vai ter uns drafts do FIFA 23 ainda, tá? Uns dois ou três aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.